Barão de Fogo Mas ninguém pode parar Esse barão Barão de Fogo Dentro da congregação O barão vem descendo Com o bolo na mão É um grande mistério Dentro da congregação Este barão de fogo Hoje vai operar E toda a enfermidade Ele vai expulsar Mas ninguém pode parar Esse barão Barão de Fogo Dentro da congregação Mas ninguém pode parar Esse barão Barão de Fogo Dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão Barão de Fogo Dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão Barão de Fogo Dentro da congregação A sua autoridade É intensa, irmão Para o problema difícil Ele é a solução Quebra todos os laços Tirar a murmuração Tira a murmuração Como este barão de fogo Ninguém brinca Meu irmão Mas ninguém pode parar Este barão Este barão Barão de Fogo Barão de Fogo Dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão Barão de Fogo Dentro da congregação Mas ninguém pode parar Esse barão Esse barão Barão de Fogo Barão de Fogo Dentro da congregação Mas ninguém pode parar Esse barão Esse barão Barão de Fogo Barão de Fogo Dentro da congregação Ele representa A vara de arão A arca do conselho E o cabelo de sanção O poder e a força Estão em suas mãos Ele é o quarto homem Da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este barão Barão de Fogo Dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão Barão de Fogo Dentro da congregação Mas ninguém pode parar Mas ninguém pode parar Este barão Barão de Fogo Dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão Barão de Fogo Dentro da congregação Ele representa A vara de arão A arca do conselho E o cabelo de sanção O poder e a força Estão em suas mãos Estão em suas mãos Ele é o quarto homem Da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este barão Barão de Fogo Dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão Barão de Fogo Dentro da congregação Barão de Fogo Barão de Fogo Barão de Fogo Barão de Fogo Barão de Fogo